Fala Zato Grêmio Star, hoje o Grêmio tem uma partida importantíssima contra o Ituano e o Grêmio não pode de tubiar de empatar ou perder a partida, porque o Grêmio vai ser o alvo principal do campeonato, porque é o time maior e o time a ser batido, e o Grêmio está em sexto lugar, se o Grêmio venceu o Ituano ele consegue pular de novo para a quarta, e essa é a meta do Grêmio ficar no mínimo, no mínimo entre os quartos, entre os quartos, primeiro, mas claro que a ideia é o Grêmio vencer ou ficar em primeiro lugar sempre, porque é um time caro, um time com um técnico bom, apesar do time ser fraco, mas é a obrigação do Grêmio, e hoje o Grêmio tem a partida contra o Ituano, as oito horas lá em Bom Retiro, a escalação eu vou deixar aqui para vocês verem, o Grêmio disponibilizou, e vai ser uma partida, creio eu, que bem disputada, porque se o Ituano vencer o Grêmio, ele passa o próprio Grêmio, então vai ser uma partida difícil, mas o Grêmio tem plenas condições de vencer, na minha opinião, o Grêmio tem sim e deve vencer, e você, comente aqui embaixo o que você acha sobre o jogo, o que você acha do palpite, comente aí embaixo, e ajude o canal se inscrevendo, valeu e tamo junto.